Plantou carinho, deu um pé de manacá Plantou saudade, deu jasmin e reseda Plantou uma lágrima, deu espinho na roseira Em toda trepadeira brotou de flor o mar De maracujá Dergua doçou, abril, beloja, buticaba Caju, cajá, goiaba, manga, laranja, lima Doura do coro a terra, amaciou o grão Chão se rendeu, se abriu, que nem um coração E o céu regou em cima Sábia espalhou a nova por toda a passarada Tiebi com mamão, curiomamô, mangaba Pente viveja, flor, sanhaço e cotovia A música no céu era uma sinfonia Um banquete de alegria Vem piste pelo, escama, cigarro, mariposa Lagarta, aranha, abelha, tudo que voa e poça Tudo que se arremete, todo ferrão e presa Cada apetite, um fruto, pra cada fome Um ser De vivo tudo vem De vivo tudo vem E tinha um poço de barro que amassava na chuva Que peneirava no sol e se esmerava no toque E se fazia cabeça corpo de homem sem água E era terra, era água, era esperança Era espera dentro da primavera Agora há dois sendo um Agora há mais de mil crias Sem medo algum, sem idade No sol eterno dos dias Guia das trevas à lua Chuva de luz, sintonia Amor é coisa da vida Tudo é normal Quem diria Lá no sétimo dia Lá no sétimo dia Lá no sétimo dia Lá no sétimo dia Lá no sétimo dia